IPTU, aqui no município de Rolimora, já havia sido liberado para a população, aqueles que têm os seus impostos para pagar, acessar o site da prefeitura, imprimir o seu boleto, enfim, pagar o seu imposto, o seu IPTU. Também foi feito um trabalho com a UMAN para distribuir o IPTU para a população, de uma forma que evitasse que ela precisasse vir na prefeitura. Porém, a importância maior de tudo isso era o prazo, era o desconto que a prefeitura deu para a população pagar o seu IPTU. E devido à pandemia, parece que a prefeitura resolveu adiar, enfim, mudar a data do vencimento para contribuir com a população. Mas quem vai explicar melhor sobre esse assunto é o Jorge Ricardo, que é secretário de Fazenda aqui no município, que vai explicar. Jorge, mudou-se o prazo, enfim, a data de vencimento para a população? Explica para a gente melhor. Mário, mudou. A gente se sensibilizou porque, depois do decreto da pandemia, prorrogou-se mais 14 dias e prorrogou novamente e dificultou que as pessoas, o cidadão, pegasse esse IPTU aqui na nossa receita ou até mesmo retirasse pela internet. Nós mudamos o prazo, o prazo passou a ser dia 26, com desconto de 20%. Os demais vencimentos continuam a mesma coisa. E a gente continua emitindo aqui na prefeitura. As pessoas podem fazer pelo site, podem fazer a solicitação pelo WhatsApp, que todo mundo tem acesso aí ao 3198 0031. E continua também nos bairros da distribuição. Aquele cidadão que pegou o IPTU dele com vencimento no dia 10 de fevereiro, ele pode ir ao banco, pode ir à lotérica e fazer o pagamento, que não vai ter juros nem multa. Nós já fizemos, oficializamos já as instituições financeiras. Eles vão estar recebendo o boleto com a data de convencimento do dia 10. Jorge, qual que é a importância realmente do cidadão manter-se em dia o seu IPTU? Com isso ele vai contribuir com o município? Com certeza. Com o pagamento em dias ele vai estar contribuindo com o município. Haja visto que é uma obrigação de quem tem suas propriedades urbanas pagar o IPTU, que ele não faz o pagamento em dias, ele pode ser sancionado com o protesto. Mas não é isso que a prefeitura quer. A prefeitura quer que realmente eles façam o pagamento e que a gente reverte esse pagamento e investimento para a própria sociedade. A população tem buscado, tem feito ídolos nos bairros, para retirar nos bairros. Inclusive, nós fizemos aí uma prorrogação do atendimento. Até o dia 26, nós vamos estar atendendo até 16 horas lá no prédio novo da prefeitura, justamente para ajudar na entrega desse IPTU e ter uma facilidade maior para o município que queira pegar a parte da tarde também conseguir pegar com a gente. Então, a partir de hoje, já está sendo estendido o horário de atendimento às 10, 16 horas no prédio novo. Você pode ir lá com facilidade e retirar seu IPTU. Então, a partir de hoje, já está sendo estendido o horário de atendimento.